A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O que é converter-se? A palavra conversão quer dizer mudar de rumo. Se você tirou carteira para motorista, deve ter aprendido um sinal que tem uma volta, sim, e um corte. E a gente aprende proibido conversão à esquerda. Quer dizer, é proibido mudar de caminho. Na vida cristã não existe proibição de mudar de caminho. Existe sim um convite a que continuamente nós mudemos os rumos de nossa existência. Quem já está suficientemente convertido? Eu ou você? De minha parte, tenho certeza de que milhões de vezes poderei ouvir o convite à conversão e deverei começar de novo. Quem me prega a conversão? Primeiro, a força da palavra de Deus. A palavra e o testemunho dos irmãos, as atitudes de idosos, de jovens, de adultos, de crianças. A palavra da igreja, converter-se, mudar de mentalidade, mudar de vida, para viver conforme a palavra do Senhor, para comprometer-se com o seu reino, para acolher a verdade do seu Evangelho. Ouçamos de novo essa palavra, deixemos-nos provocar positivamente por ela. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti